Que tipo de trabalho dava para fazer aí? Surgiu uma ideia de fazer mais ou menos uma crítica a como São Paulo está desenhada e como é a vida urbana de São Paulo, mas ao mesmo tempo algo que não seja ofensivo, nem muito dramático, já que o centro já tem muito disso. Então, tem que ser uma coisa equilibrada, que tenha cor, mas que também fale um pouco com uma crítica sobre como está desenhada a cidade e sobre todo o centro, que é muito simbólico. Uma avenida cortando pelo meio, essa espécie de selva de prédios, parece... Já fotograficamente você vê esse lugar e já é muito louco para mim. Então, eu quis representar isso num desenho e isso me levou um ano, um ano de esboço, de desenhos e recorrer o bairro e falar com as pessoas do bairro.